Caras amigas, caros amigos, quero saudar-vos a todos, quero naturalmente cumprimentar e saudar de uma forma muito especial a nossa camarada Secretária-Geral Adjunta, a Ana Catarina Mendes, e dizer-te, minha cara Ana, que é um gosto receber-te em Erganil, é um gosto receber-te no nosso distrito, na nossa Federação, é um gosto trabalhar contigo no Partido Socialista e na Assembleia da República, e quero dizer-te com amizade e com lealdade que para as batalhas que temos todos pela frente, na Assembleia da República, no Partido Socialista, no apoio ao nosso Governo, podes e deves contar com todos nós, podes e deves contar com a Federação de Coimbra, com o nosso empenho e com a nossa dedicação. Não posso também deixar de publicamente, e hoje que aqui estás, manifestar-te o meu reconhecimento público por tudo aquilo que de bem e de forma empenhada e dedicada tens feito à frente do Partido Socialista, porque verdadeiramente és tu que governas o Partido Socialista, porque o nosso Secretário-Geral tem que governar o país. e tu estás a fazê-lo bem, e este também é um novo tempo, uma nova metodologia de trabalho, porque não estávamos habituados a isso. Por norma, no passado, quando éramos Governo, o Partido Socialista ficava esquecido. Desta vez não. Nós somos Governo, temos que governar o país, mas o Partido Socialista não está esquecido e está bem governado pela Ana Catarina Mendes, e eu queria dar esse testemunho público também de reconhecimento. Quero também cumprimentar e saudar o nosso camarada Hugo Pires, Secretário Nacional para a Organização, e também agradecer ao Hugo, que é justo e merecido, a paciência que ele tem tido para com a Federação de Coimbra e também o bom trabalho que tem nesta matéria e noutras, demonstrado à frente deste importante pelouro no Secretariado Nacional, que é o pelouro da organização do Partido. E eu queria, meu caro Hugo, também testemunhar e dar-te um abraço fraterno, solidário, de camarada, porque te reconheço não só a capacidade, mas como também a paciência que esta importante tarefa tem de ter. Muito obrigado por tudo e bem-vindo também à Arganil e à nossa Federação. Quero cumprimentar e saudar o Fernando Val, nosso Presidente da Conselhia de Arganil, e agradecer ao Fernando o facto de comigo e connosco ter proporcionado este encontro, esta iniciativa na nossa Conselhia de Arganil. E, meu caro Fernando, quero também ser testemunha público do trabalho, da dedicação, do empenho que tens emprestado ao Partido Socialista em Arganil, para que, de facto, os tempos vindouros sejam risonhos para todos nós e sejam risonhos para o Conselho de Arganil. Bem-hajas e muito obrigado. Quero cumprimentar e saudar os deputados eleitos do Partido Socialista, que aqui estão connosco, a Elsa Paes, o João Gouveia. Quero cumprimentar e saudar o Presidente da Mesa da Comissão Política da Federação, o nosso camarada José Silva. Quero cumprimentar e saudar o Presidente da Comissão Política da Conselhia de Coimbra, o nosso camarada João Paulo Almeida de Sousa. Quero cumprimentar e saudar o nosso vereador na Câmara Municipal de Arganil, o João Pedro Pimentel. Quero cumprimentar e saudar o nosso representante da Juventude Socialista, e que representa aqui o Presidente da Cidade da JTS, o nosso camarada Jorge Campos. Quero, de igual modo, cumprimentar e saudar todos aqueles que, não sendo de Arganil, nos acompanham aqui hoje, nesta iniciativa, e quero cumprimentar e saudar todos aqueles que comigo também trabalham nos órgãos da Federação e que hoje me acompanham aqui em Arganil. E quero, obviamente, saudar todas e todos os militantes de Arganil, também aqueles que, não sendo militantes, são simpatizantes do Partido Socialista e se juntaram aqui a nós hoje, e dizer-vos que tenho vindo a Arganil com frequência, hoje é mais uma iniciativa que aqui fazemos, e é sempre um redobrado gosto poder estar entre vós, onde sempre fui bem recebido e onde sempre o Partido Socialista é acarinhado. Bem-ajam e muito obrigado a todos. Caras amigas e caros amigos, hoje é um dia importante porque, uma vez mais, celebramos, assinalamos o dia 19 de julho de 1975, em que um conjunto muito largo de militantes, um conjunto muito largo de simpatizantes do Partido Socialista, um conjunto muito largo de cidadãos do país inteiro se juntou numa enorme, numa enorme manifestação em Lisboa na Fonte Luminosa. E nós assinalamos este dia porque houve um conjunto de camaradas que, se deslocando de Coimbra para Lisboa, tiveram um papel importante naquilo que foi o objetivo dessa manifestação e que foi preservar a democracia, implementar a democracia, lutar pela liberdade e consolidar os valores de Abril e fazer do país aquilo que nós hoje lhe reconhecemos. Um partido livre, um partido democrático, um partido onde todos podemos viver e criar os nossos filhos em liberdade e em democracia. É por isso justo e devido também uma palavra a todos aqueles, porque são eles também que homenageamos hoje, a todos aqueles que no dia 19 de julho de 1975, de Coimbra, em autocarro, se deslocaram para combater a liberdade, para lutar pela liberdade. É a todos eles, a todos os mais velhos, a todos os militantes mais antigos, estão aqui alguns, a todos os militantes mais antigos que lutaram pela liberdade, que lutaram pela democracia, nesse dia histórico de 19 de julho de 1975, que eu, enquanto Presidente da Federação, presto a todos a minha homenagem. Não está aqui só um, está mais do que um, e eu presto a todos por igual a minha homenagem e o meu reconhecimento. Mas também neles, mas também neles, presto uma homenagem justa e devida a todos aqueles que construíram o Partido Socialista, como o conhecemos hoje. A todos aqueles que construíram um país livre e democrático, como o conhecemos hoje. A todos aqueles que lutaram por uma sociedade mais justa, progressista e mais igualitária, como a conhecemos hoje. E presto a homenagem a todos eles na pessoa do nosso Fernando Val, que era aqui de Coja, que era aqui de Arganil e que é um símbolo do Partido Socialista, um símbolo do país, um símbolo da democracia e um símbolo da cidadania. A todos, sem exceção, eu quero deixar uma palavra de reconhecimento. Caras amigas e caros amigos, se hoje celebramos o dia 19 de junho de 1975 como um grande desafio que se colocou ao país naquele momento, também é verdade que hoje continuamos a viver grandes desafios. Outros, é certo, de outra natureza, é verdade, mas igualmente importantes. E atravessamos um período que é de facto relevante e importante para todos nós. Nós hoje somos governo. O Partido Socialista lidera um governo. O Partido Socialista está a fazer no governo aquilo que assumiu perante os portugueses na campanha, na pré-campanha eleitoral. Estamos a honrar a palavra dada. Aquilo que o nosso Primeiro-Ministro, aquilo que o António Costa, Secretário-Geral do Partido Socialista, está a fazer no governo, é honrar a palavra dada aos portugueses, porque está a concretizar as políticas que contratualizou perante a sua palavra com cada um de nós e com cada um dos portugueses. Estamos a governar bem, é certo. Estamos a honrar a palavra, é certo, mas com dificuldades que nos estão a ser criadas e por isso dizia que os desafios hoje são diferentes. O Partido Socialista é um país, é um partido pró-europeu, é um partido progressista, é um partido que foi decisivo na integração de Portugal na Europa e na integração daquilo que hoje, ou na construção daquilo que é hoje a Europa como a conhecemos. Mas a Europa não nos tem dado boas notícias. Reparem o que se tem passado nos últimos dias. A Europa quer castigar o governo de Portugal, quer castigar Portugal aplicando-nos sanções sobre matérias que são indevidas e que são injustas, sobre matérias que o nosso governo não tem responsabilidade, cuja responsabilidade é do governo anterior. E eu pergunto, porquê castigar o governo anterior, quando o governo anterior foi exatamente um cumpridor absolutamente rigoroso das políticas europeias e daquilo que a Europa obrigou a fazer. Ou seja, está-se a castigar Portugal, está-se a castigar ou pretende-se castigar os portugueses por políticas de um governo anterior ao nosso, que manifestamente governou mediante uma régua e um esquadro das políticas europeias. E isto só acontece porque hoje em Portugal existe um governo diferente. Porque existe um governo de esquerda. Porque existe provavelmente um governo que não agrada a quem manda na Europa. Porque é um governo que integra o Partido Socialista, que o lidera, mas também é suportado pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista Português. Mas é um governo legítimo, democraticamente. É um governo que tem toda a legitimidade para aplicar as suas políticas e é um governo que tem toda a legitimidade para aplicar o seu programa eleitoral. E por isso eu digo também, aqui hoje de Erganil, do Distrito de Coimbra, o Partido Socialista, também nós aqui devemos levantar a nossa voz contra estas sanções. Devemos estar unidos à volta do governo do Partido Socialista. Devemos estar unidos à volta do Primeiro-Ministro de Portugal. Devemos estar unidos à volta dos interesses nacionais, porque é para isso que cá estamos e este é também um desafio dos dias de hoje. E é por isso que o Partido Socialista tem que estar organizado, mobilizado e empenhado, porque os tempos que aí venham serão seguramente difíceis e teremos que os vencer. Temos um governo liderado pelo PS, suportado por uma maioria de esquerda na Assembleia da República, que tem toda a legitimidade, que está a governar bem, que está a cumprir a palavra dada, que está a fazer diferente daquilo que foi a governação nos anos anteriores e está, obviamente, a cuidar do país e dos portugueses. Quero dizer-vos que também aqui estamos hoje por outro objetivo importante. E o Fernando Valde referiu aqui o facto de eu ter escolhido a Conselha de Arganil para fazermos esta iniciativa. Filo com consciência, porque queria que fossem testemunhas também do empenho, da dedicação e da confiança que eu próprio tenho em que possamos reconquistar para as mãos do Partido Socialista a Câmara Municipal de Arganil em 2017. Em 2017 nós vamos ter uma batalha muito importante. O Partido Socialista teve no Sistema de Coimbra em 2013, minha cara Ana Catarina Mendes, o melhor resultado da nossa história. O melhor resultado do país em eleições autárquicas. Governamos 12 municípios em 2017. Fomos decisivos na recuperação da Associação Nacional de Municípios Portugueses para as mãos do Partido Socialista, presidida até pelo nosso camarada Manoel Machado, Presidente da Câmara de Coimbra. Fomos também decisivos e somos decisivos para que na região centro haja uma maioria de municípios liderados pelo PS. E isto é importante quando o Governo anunciou que as Comissões de Coordenação Regional vão passar a ser eleitas pelos Presidentes de Câmara e pelos Presidentes da Assembleia Municipal. Nós temos, portanto, aqui um relevantíssimo papel no peso político e na distribuição política autárquica no nosso país, na nossa região e, obviamente, muito relevante também naquilo que é a base de apoio do Partido Socialista. Governamos, inclusive, muitos conselhos cuja matriz sociológica não é a nossa. Governamos 12 municípios e ainda não há muitos anos governávamos apenas 4. Por isso, o nosso desafio para 2017 é, obviamente, muito importante. É mantermos os 12 municípios, mas também é ganhar os outros. E é ganhar o Conselho de Arganil. E temos condições para ganhar o Conselho de Arganil. Em Arganil há, obviamente, também uma mudança que não devemos desperdiçar. Há uma mudança do Presidente da Câmara em exercício que, inevitavelmente, não se pode recandidatar. E dizem-nos os dados que esta é também uma oportunidade. E nós queremos aproveitar essa oportunidade. Temos gente capaz. Já demos provas. Temos gente capaz em Arganil. Demos provas no passado. Temos gente competente. Já demos provas disso. Também no passado. Temos projeto político. Temos ideias. Eu sei, porque venho cá com frequência e acompanho os responsáveis conselhos nessas matérias. Ainda há pouco tempo, visitámos e lutamos, lutámos e estamos a lutar por uma reivindicação justa, que é a requalificação da Estrada Nacional nº 342 entre Arganil e Avô. Temos um projeto político para o Conselho de Arganil. Temos ideias. Temos gente. Temos um partido que, não sendo muito grande, como o Fernando disse, é um partido grande na sua história, é um partido grande na sua riqueza, bem maior do que aquilo que é em número. Mas temos, sobretudo, gente capaz e temos, sobretudo, um projeto político para 2017. Por isso, caras amigas e caros amigos, para além de virmos cá hoje lembrar o dia histórico 19 de julho de 1975, para além de virmos cá hoje homenagear todos aqueles que lutaram pela liberdade e pela democracia no dia 19 de julho de 1975, para além também de virmos aqui hoje manifestar o nosso apoio empenhado ao Governo do Partido Socialista e ao nosso Primeiro-Ministro António Costa, nós viemos e ouvir também aqui hoje particularmente dar-vos um abraço, deixar-vos um abraço de esperança, mas também um incentivo para o trabalho, para a dedicação e para tudo aquilo que de hoje em diante temos que fazer para que o Partido Socialista ganhe as eleições autárquicas em 2017 no Conselho de Erganil. Também contarão com o meu empenho, com a minha dedicação e com o meu apoio em tudo aquilo que eu possa ajudar, como é a minha obrigação e como eu faço por norma, como sabem, com um grande empenho. Cá estarei ao vosso lado para vos ajudar. Quero gastar muitas vezes antes ainda disso, mas quero também gastar no dia das eleições autárquicas em 2017 para convosco comemorar essa importante vitória na reconquista da Câmara Municipal de Erganil para as mãos do Partido Socialista. Viva a democracia! Viva a democracia! Viva a democracia! Viva a manifestação e todos aqueles que se manifestaram na fonte luminosa em 1975! Viva o Partido Socialista! Viva a Arganil! Viva Portugal!